Muito bem, Alex Santos e João Fernandes e ouvintes do programa Interação 98 da Rádio Santa Cruz. Nós estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz FM. Estamos agora aqui na Consigne, promotora de crédito, né? Nosso amigo Babau lá de Tangará, um abraço para ele. Sempre acompanha aqui a programação da Rádio Santa Cruz. Olha, Alex Santos, João Fernandes e amigos ouvintes, a Consigne destaque mais uma vez no segmento promotora de crédito. Terceiro ano consecutivo que levanta o troféu. Que coisa boa. Parabéns, Serginho. Toda a equipe aqui da Consigne pelo trabalho, pelo atendimento ao público. E devido a esse trabalho, a experiência de Serginho de 25 anos, a Consigne conquista mais um troféu como destaque, como promotora de crédito. Parabéns, Serginho. Que orgulho, né? Obrigado, Edmilson. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, FM 98. Quero agradecer aos amigos, aos clientes e a todos que votaram na categoria melhor promotora de 2022. E como você bem falou, Edmilson, terceiro ano que a Consigne aí, consecutivo, 2020, 2021 e 2022, ganhamos esse troféu no segmento aí, na categoria promotora de crédito. Muito bem. E agora vamos falar de negócios, né? Sim, vamos falar de coisa boa. De coisa boa. Ok, Serginho. Margem complementar do novo salário. Edmilson, esse aviso aqui é para os aposentados e pensionistas do INSS e beneficiários do BBC que não fizeram ainda seu empréstimo do novo salário. Que já está em vigor o empréstimo da margem suplementar. Que quando você faz agora, Edmilson, tudo aprovado, você já faz e recebe o crédito em até 24 horas. Quero convidar aí os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loa que não fizeram ainda seu empréstimo da margem suplementar. Venha já essa semana fazer aqui na Consigne. Muito bem. Outro ponto, Serginho, é um empréstimo consignado para representante legal cadastrado no INSS e para o benefício BPC Loa. Muito bem, Edmilson. Mais aí, mais um produto que a Consigne vende aqui nas nossas lojas. Então, Edmilson, esse empréstimo é para o representante legal cadastrado no INSS. A idade do beneficiário, Edmilson, pode ser de 0 a 22 anos. Não interessa a idade. A Consigne, mais uma vez, através dos melhores bancos do mercado, já está liberando. E vou dizer uma coisa, Edmilson. O valor liberado hoje para o representante é igualmente ao aposentado do INSS. Se ele usar a margem de 45% que ele tem, é 35% de empréstimo, e mais 10% de 5% do cartão benefício e 5% do cartão consignável, chega aí, Edmilson, aproximadamente a R$ 19 mil. Muito bem, Serginho. Obrigado. Nosso amigo Manel tem também outras informações aqui direto da Consigne. Manduel, primeiro, bom dia. Bom dia, Edmilson Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Em especial aos aposentados e pensionistas do INSS, Edmilson. Você também levantou o troféu, né? Exatamente. Vamos começar falando aqui, Edmilson. Também o Serginho já falou, mas eu também vou falar aqui. Agradecer a todos os clientes, amigos, colaboradores. Pelo terceiro ano consecutivo, a Consigne foi escolhida aí na categoria melhor promotora de crédito. Então, isso mostra a transparência do nosso serviço, do nosso atendimento, da seriedade da empresa, da credibilidade, da experiência. Isso é muito bom, porque na hora de fazer o seu empréstimo, faça no lugar seguro, Edmilson. Muito bem. E a informação aí para os recém-aposentados? Recém-aposentados. Você que acabou de se aposentar aí, que está pensando aonde realizar seu primeiro empréstimo, que está em dúvida. Você que mora aqui em Santa Cruz, na zona rural, em qualquer região aqui do Trairi, venha já para a Consigne. Aqui você vai conseguir, como bem falou o Serginho, fazer seu empréstimo aí de aproximadamente R$ 19 mil, pagar as parcelas fixas. A Consigne que entrega a segunda via do contrato, explicando quando começa, quando termina. O atendimento aqui personalizado, Edmilson. Toda segunda a gente fala isso. Por quê? Porque empréstimo é coisa séria. Então, você que está ouvindo aí a Rádio Santa Cruz, procure já a unidade da Consigne mais próxima, aqui em Santa Cruz. A Consigne também tem loja em Jaçanã e em Tangará, Edmilson. Então, você que está nos ouvindo, procure já a unidade da Consigne mais próxima e faça seu empréstimo aí de até R$ 19 mil para fazer aquela reforma em casa, fazer aquele investimento que você bem entender. E é isso, Edmilson. Aqui também na Consigne faz antecipação de até 10 parcelas do FGTS, não é isso, Emmanuel? Muito bem. Você, trabalhador de carteira assinada, que está nos ouvindo nesse momento, a Consigne trabalha com os melhores bancos do país e está antecipando aí até 10 parcelas. E o mais importante de tudo, Edmilson, o cliente recebe esse dinheiro em poucos minutos, em até 30 minutos, 40 minutos. E o mais importante de tudo, não compromete a sua renda mensal, Edmilson. Esse dinheiro é descontado do saldo do seu FGTS. Então, você, trabalhador de carteira assinada, aproveite, procure já a unidade da Consigne mais próxima e receba esse dinheiro aí em poucos minutos. Valeu, Emmanuel. Até a próxima. Até a próxima, Edmilson. E vou deixar aqui os nossos endereços. Em Santa Cruz, na rua Cosme Ferreira Marques, ao lado da Maremóveis. Em Jaçanã, vizinho à Casa Lotérica, no posto de combustíveis. E em Tangará, vizinho à Torre Datim, na rua João Ataíde de Melo. Muito bem. Venha você também para a Consigne. Segue vocês aí no estúdio do Programa Interação 98, Alex Santos e João Fernandes.